Bombástico! Viih Tube conta em detalhes porque que o Eliezer deu o banho primeiramente na Lua. Ah, e também tem a traldas homorroidas. Ha! Assista aí! Gente, eu jurei que hoje eu ia mostrar muito mais meu dia. Eu não mostrei nada. Mas eu queria responder isso aqui, gente. Eu não tive azia em nenhum momento. Nem no começo, nem no final da gravidez, nem durante nada. Não tive azia. E a Lua nasceu muito cabeludo. Ela tem tanto cabelo que no pescocinho dela tem até um um muletezinho, assim, sabe? É mulete que fala? Não sei. Enfim, o cabelinho sobrando, sabe? Que não é que tá... Enfim, um comprimentozinho ali. Muito cabelo. E eu não tive azia. Nada. Então, gravidinhas, não acreditam nisso, tá? O meu seio não tá produzindo leite suficiente pra ela mamar o tanto que ela deve pra ganhar peso. Então, ela perdeu muito mais peso do que ela deveria. Existe uma porcentagem aí, limite, que você pode perder porque depois pode começar a entrar em desidratação. É... Que é o caso dela. Ela tava com uma porcentagem muito alta já. Então, pra ela complementar, a gente ter certeza que em cada mamada ela tava tomando o suficiente. Eu tive que... Eu tiro leite na bomba o dia inteiro. Posso gerar daqui pra vocês ou ele também. Porque eu tô conseguindo complementar com o meu próprio leite. Mas tem mamães que produzem tão pouco leite que precisa complementar com a fórmula. Dá o peito, dá o leite materno, mas pra ter os nutrientes e a criança ganhar peso e ficar saudável, complementa com a fórmula. Eu ainda não cheguei nesse caso e sinto que minha produção tá aumentando conforme eu ordenho mais. Quanto mais você tira, mais o corpo entende que a gente tem que produzir mais. Então, acho que tá acontecendo comigo. Tá dando certo. Quem sabe um dia ela não tira a sondinha e meu peito volta a produzir bastante. Começa, no caso, né? Eu vou contar isso aqui. Espero não ser julgada porque acho que é muito normal acontecer com muitas mamães, né? O bebê é muito pequenininho, muito molinho no começo. Dá muito medo de tudo. O primeiro banho, quem deu foi o Eli. Mas eu já dei o meu primeiro banho. O meu primeiro banho, eu vou postar pra vocês logo, logo, foi super gostoso. Foi maravilhoso, assim. Mas o meu terceiro banho na lua, ela tava de coxinha, na hora que você vai dar banho nas coxinhas, né? E ela sugou água do meu braço. Não cheguei a dar caldo nela nem afundar ela. Tem manhãs que acontece isso, que escorrega, porque realmente é muito molinho na banheira. Não chegou a esse ponto, mas ela sugou água do meu braço e ficou meio assim, ó, travada. Já fiquei achando que era aquela de engasgo, de ter que fazer manobra, mas não foi. Ela só assustou mesmo. Mas eu comecei a chorar de desespero, foi desesperador. Eu tô contando isso porque eu tô contando todas as coisas mais reais pra vocês. E eu sei que tem muito mamãe que passa por esse susto e fica desesperada, sabe? Eu quase que não quis mais dar banho, mas tá dando tudo certo. Por diversos motivos, gente. Primeiro que na primeira semana eu tive um surto de preocupação em excesso. Logo no meu baby blues eu tinha medo de tudo. Então eu comecei a ter muito medo de tudo, sabe? Assim, de verem ela, de saberem quem ela é, de saber tudo dela. E eu fiquei com muito medo porque o mundo tá muito perdido, sabe? Tem muitas mamães que nem são públicas, que não mostram os filhos na internet, não postam foto pra proteger de segurança o filho mesmo. Mas óbvio que eu vou mostrar porque eu mostrei a gravidez inteira e não é agora que eu não vou mostrar. Mas no meu tempo. Quem me recomendou fazer isso também foi a Loma. Ela demorou quase um mês pra mostrar a Melanie e falou que foi a melhor coisa que ela fez. Ela respeitou o tempo dela, ela se sentiu bem, segura pra isso. Eu também não quero que a Lua passe pelo que a Maria Flor passou com a Virginia, por exemplo. Que o povo começou a falar mal de uma bebê que é a coisa mais linda do mundo. Falando de aparentes, Zé Felipe e ela passaram um nervoso horroroso e eu tenho certeza que não foi fácil. E a menina é perfeita. E a Lua também é. E as pessoas são muito maldosas. Então eu não quero passar por nada disso, sabe? Na minha opinião, ela nasceu a minha cara. Mas agora ela tá muito a cara do Eli. Assim, ela tá... Eu acho que eu pari o meu marido mesmo, gente. Mas alguns traços são meus. Eu acho que o nariz é meu, o aurelio é minha e talvez a boquinha. Não, a boquinha também aparece bastante a dele. Não sei, gente. Algumas coisinhas são minhas, assim. Mas uma boa parte tem a cara dele, assim. O olhar, a testa. É bem dele, assim. O queixinho. A Lua não assusta com os latidos. Às vezes com um latido muito alto, agudo, assim, perto dela, ela dá uma assustadinha. Mas ela não assusta. Não sei se tem a ver com a barriga que ela ouviu muito latido ou se o bebê realmente não se assustou por fácil com o barulho alto. Mas eles são bem protetores. Dormindo embaixo do berço, dormindo embaixo do carrinho. Alguém chega, eles não deixam entrar no quarto. Eles latem, protegem, assim. A Lila tem um pouquinho de ciúmes e o Tite também. Mas um ciúmes normal, assim, sabe? Nada em excesso ou fica bravo latindo pra lua, nada assim, sabe? Muito pelo contrário. Tem que enxerar, brincar. Gente, eu quero fazer a gente sair o Newborn. Minha mãe pegou ela agora pra ficar arrumada aqui. Quero fazer a gente sair o Newborn com ela essa semana que vai entrar depois do feriado. Aí logo que saem as fotos eu já mostro pra vocês. Acho que semana que vem ou na outra. Não vai demorar muito, não. Mas também vou mostrar as fotos de quando ela nasceu, de como foi o volume do rostinho, tudo. Vou mostrar todos os vídeos, fotos pra vocês, tá? Só não mostrei ainda porque eu quero fazer isso no momento que a minha cabeça se estiver bem em paz, não tá muito ocupada, cheia de preocupação. agora e pausou os primeiros 15 dias, tá muito mais tranquilo. Quero que a minha saúde mental esteja bem tranquila, sabe? Porque vai ser um momento especial pra mim. Eu quero que esteja tranquilo, que eu consiga dar atenção, conversar com vocês, mostrar. E tá com a cabeça bem, principalmente, né? Ainda mais aqueles mesmos que eu tive no início, de excesso, de preocupação com tudo. E é isso. Agora eu tô muito mais em paz. Agora eu vou fazer esse ensaio e mostrar pra vocês. ela dorme no berço aqui dela, né? Gente, esse ruído branco quase que entrou na nossa mente, né, mãe? Não é? Quase que entrou na nossa mente o ruído branco, de tanto que a gente deixa aquele negócio ligado. Na hora que tá ligado, a gente nem percebe que tá ligado, mas fica ouvindo. Gente, cólica, de cólica inconsolável, assim, ela não teve ainda, se quiser não vai ter, mas ela teve muita dor de barriga, porque ela ficou enfesada, né? Ela ficou 3 dias sem fazer cocô. E nada fazia ela fazer cocô e ela ficava incomodada, resmungando, assim, mas ela não chora. Ela resmungou, dá dozinha, sabe? Nossa. Quando eu te disse fazer cocô, a pediata ensinou uma posição pra pegar as perninhas e colocar assim, foi lá. E aí, minha mãe, o ele no banheiro, na pia, porque foi onde dava, porque ela tava totalmente presa. Colocamos as perninhas dela assim, estimulamos o bumbum, né, que é como a médica ensina. Gente, ela cagotando, blá 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 blá, tudo na pia, pegando fralda, pegando cocô com a fralda e tentando tirar e minha mãe pôs na fralda pra cagar na fralda, cagou em tudo, na pia, na bancada, na mão do Eli, na roupa do Eli. E eu chorando, ai, cagou finalmente, filha, que bom que você cagou, mamãe te ama. Ser mãe é isso, gente, é chorar com a merda da filha. Ela nasceu com o olho azul escuro, né, mãe? Não é, azul de nenê. Azul de nenê. Eu acho que é muito normal. Tem muito nenê que tem o olho, tipo, meu, castanho, e nasce assim e depois escurece. E também tem nenê que nasce assim e clareia. Mas eu acho que tá começando a escurecer, não tá? Ah, não dá pra saber ainda. Não dá pra saber ainda, mas eu acho que não vai ser azul, não. Acho que ela só nasceu com o tomzinho azulado, mas minha avó e os avós do Eli tem olho azul. Mas se eu não me engano, geneticamente, serão os nossos avós, não os avós da... serão os avós da lua, não os meus avós. Só se minha mãe e os pais dele tivessem. Às vezes, puxa dos bisos também, não sei, vamos ver, né? Mas eu acho que é pra ser castanho mesmo. Ai, gente, vou contar sobre isso. Chegou no nível de intimidade que vocês já me viram de fralda em pós-parto. Vocês já viram tudo. Agora o que eu vou contar é um nível de intimidade absurdo, mas eu descobri que é muito comum. Eu achava que eu tinha tido hemorróida pós-parto. E é muito normal. Tem várias mães que eu tenho que pesquisar por conta do tamanho do útero que expande, não sei o que. Até na gravidez, é normal. Mas no final não era hemorróida. Eu tava com uma fissura no cu. Porque, sabe aquele dia que eu postei um stories aqui amamentando, segurando bosta, porque minha filha tava mamando e eu falava que era o cagaião. Eu não conseguia ir. Pois é, na hora que eu fui, eu tava com tanta... Eu tava tão ressecada, tão seca, né, mãe? que machucou. Na hora que saiu, o negócio seco lá, né? A intimidade, meu Deus. Machucou minha bunda, gente. Passar pomada e tudo. Mas assim, não chegou a ser hemorróida, mas tem muita mãe que tem. Vou representar aqui as mães da hemorróida pós-parto também, gente. Estamos já entregando tudo. Hoje foi dia de dar check em mais uma vacina da lua, gente. Chorei, porque eu sou chorona. Mas assim, foi super tranquilo. A Bip Saúde é quem tá cuidando da vacinação da lua. Olha, chegaram em casa, como eu falei, você marcou online, 100%. Tá o dia horário pra você. Ponto. Não foi nada, mamãe. Você não viu a outra que vai vir. Essa é mais tranquila. Pode? Já? Ó, o que é isso daí? O atestado de bravura da lua. Ela foi muito corajosa na segunda vacininha. O atestado de bravura que ela foi muito corajosa. Ela foi muito corajosa, meu irmão. Pega o peito, pega o peito que passa. Pega aqui. Ô, minha filha, eu tô num dia difícil. Sabe? Tchau. Tchau.